Oi gente, o vídeo de hoje é mais um vídeo de comprinhas de enxoval, dessa vez são comprinhas que eu fiz pro Lucas lá na rua Dalfandega no Saara e é um vídeo que eu acho que vale a pena mostrar pra vocês, pra vocês verem que tem muita coisa baratinha e são coisas legais também de comprar por lá e vou falando as lojas que eu comprei, né, se eu lembrar, mas já de início eu falo que tem duas lojas lá que eu sei que vale muito a pena você entrar pra dar uma olhadinha, que é a Rodrigão e a Bibinha, tem acho que várias espalhadas ali entre rua Dalfandega e senhor dos passos e são assim, os melhores preços, principalmente o Rodrigão, sabe, só que você tem que dar uma catada assim, tipo, não tem todas as coisas no Rodrigão pelo menos eu que sou mais básica, sabe, eu que sou um pouco mais chata, pra falar a verdade, quero tudo mais liso, quero tudo menos colorido possível então eu acabei dando uma rodada mais assim pra achar, mas tem várias lojas de criança lá que vale a pena você dar uma olhadinha eu vou começar mostrando pra vocês paninho de boca, gente, isso aqui, que dizem que o bebê usa muito, né aí minha mãe também tinha comprado já algumas coisas pra mim, então tá tudo misturado, tá, eu vou mostrando conforme for e se eu lembrar os preços eu falo pra vocês então tem este aqui, ó, tá vendo, ele é bordado com ursinho tem esse aqui, bordado com bichinho, com, acho que é um coelho, uma árvore, coelhinho e árvore tem também este aqui, ele é liso, né, liso não, é estampado, mas não tem bordado é estampa de carrinho, de estrela, enfim tem esse aqui de ursinho marinheiro, que é bem bonitinho, esse aqui eu adorei, achei tão fofo e aí, gente, esses paninhos aqui, eles custam mais ou menos 5 reais o pacote, depende os bordados são um pouco mais caros, esse aqui foi minha mãe que me deu, mas tem o preço esse aqui, que é bordado, custou 8,90 de qualquer forma, é um produto barato, né, acho que vale a pena até porque fica super bonitinho assim, bordadinho, né, um bordadinho básico, sem muita cor, claro e eu adorei, gente, eu acho que o Lucas vai usar muito acho que todo bebê usa, né, porque eu vejo pelas minhas amigas mas vamos ver, conforme for eu vou falando pra vocês agora, outra coisa também que todo bebê tem que ter, né, pelo menos me falaram no início eu fiquei meio perdida, assim, gente, mas o que que é isso? Coeiro? O que que é coeiro? mas aí depois que eu fui pesquisando, fui vendo, eu fui entendendo, né coeiro é este pano aqui, gente é tipo uma mantinha, sabe, ela é flanilada, né, assim, mais macia e tem de várias estampas, isso aqui serve pra você enrolar o bebê, né, pra você fazer aquela trouxinha ou pra você forrar a cama, sei lá, serve pra tantas coisas, é mil e uma utilidades tem o tamanho menor e tem o tamanho maior se eu não me engano, gente, este aqui é o tamanho maior ele é tipo um... tipo um cobertorzinho, não sei explicar muito bem eu tô meio perdida ainda, tá e aí, esse aqui foi minha mãe que me deu ela comprou o kit com três vieram essas três estampas aqui astronauta, aí veio essa de carrinho que eu mostrei e veio essa aqui de marinheiro essas três, eu acho que foram R$16,90 o pacote e foi super baratinho também se você for dividir por unidade, então sai tipo R$5,50 cada um sabe, muito barato mesmo eu comprei também do pequeno e tem mais alguns ali não sei, gente, comprei pequeno e acho que tem mais grande é porque na verdade algumas coisas eu já lavei, né então já tá tudo lavado, separado não quero misturar com essas outras coisas aqui que ainda falta lavar mas tem bastante coisa tudo assim, gente tudo muito basiquinho, neutro vocês sabem que eu sou assim outra coisa também... opa outra coisa também que minha mãe me deu foi essa manta aqui de microfibra é tipo um... é um cobertor, né, gente da turma da Mônica e ela é bem grande, acho que ele vai conseguir usar durante um bom tempo não só pequenininho acho que pequenininho ele vai ficar até perdido nisso aqui é um cobertor, gente esse aqui é do Cebolinha e custou R$49,90 eu vi muito disso aqui no centro da cidade só que esse aqui minha mãe comprou em bom sucesso não sei qual foi a loja, tá mas tem muito disso lá no centro no centro vocês encontram tudo não precisa ir em vários... vários bairros do Rio, dá vários lugares pra achar no centro você acha tudo o que você precisa ontem eu estive lá no centro de novo fui lá com minha mãe minha mãe é meio exagerada, sabe? eu não tinha comprado ainda um mosquiteiro do berço minha mãe ela tava assim nossa, tem que comprar um mosquiteiro do berço porque eu não quero esses mosquitos nojentos mordendo meu neto, sabe? eu achei até engraçado quando ela me mandou isso porque... sei lá, gente gente, tadinha, ela chamou os mosquitos de nojentos, sabe? enfim e aí ela fica enchendo o saco pra comprar um mosquiteiro comprar um mosquiteiro, a gente foi lá ontem aí a gente comprou esse aqui eu ainda nem abri, nem experimentei nada disso mas foi R$30,00 ele é liso tá? não tem estampa, não tem nada tudo liso aqui em casa e aí eu... não sei quando eu colocar o mosquiteiro no berço eu mostro pra vocês mas foi R$30,00 outra coisa que eu também não tinha pensado em comprar e aí ontem eu vi na... na Rodrigão e achei interessante levar, né? porque faz sentido, né? é protetor de colchão porque vai que o bebê faz xixi vai que o bebê faz cocô e vaza, né? às vezes o lençol não segura, né? o que é provável e acaba sujando o colchão, né? e aí depois pra limpar colchão lavar colchão é o saco e aí eu comprei esse... esse protetor pra colchão minha mãe comprou, na verdade o mosquiteiro protetor que ele é assim, gente eu nem abri ainda mas eu tenho uma noção porque eu vi lá na loja você vai colocar entre o colchão e o lençol e aí... ele é plástico aqui, tá vendo? ele é de plástico e aqui é algodão essa é a parte que vai ficar pra cima, né? que vai encostar no lençol se o bebê fizer xixi sei lá, sujar alguma coisa no berço você só tira o protetor de colchão e coloca pra lavar você não precisa ficar preocupada que o colchão sujou e, por exemplo, aqui em casa não tem espaço pra lavar o colchão, sabe? então seria um problema e aí eu comprei esse aqui eu nem lembro quanto foi acho que foi uns 30 reais também, gente não tenho certeza porque eu esqueço as coisas outra coisa que a gente comprou lá no centro ontem também foram lençóis para o berço porque eu e Thiago, super inteligentes compramos o tamanho do lençol errado lá em Nova York a gente comprou o tamanho de lençol pra mini berço, né? e a gente tava feliz porque era na estampa que a gente queria e tal e aí não era a gente foi experimentar não entrou nada no colchão, sabe? mas tranquilo a gente conseguiu adaptar ele pro trocador e aí vai dar pra usar também e aí ontem a gente comprou esses lençóis aqui, ó esse aqui é de estampa de carrinho esse aqui é um poá azul com bolinha branca tá vendo? aí tem esse aqui branquinho com uns bichinhos cinza nossa, achei esse aqui muito bonitinho, sabe? achei lindo branco e cinza as cores do quarto e tem esse aqui também amarelinho de ursinho cada lençol desse aqui custou 10 reais foi bem baratinho, gente vale muito a pena você dar uma olhadinha lá eu não comprei, gente, esse kit berço aquela coisa toda, né? já falei em outros vídeos pra vocês que eu não curto muito então eu vou ainda tentar achar da estampa que eu quero só pra quando eles chegarem na maternidade, né? tá o quartinho todo arrumadinho todo certinho, né? pelo menos assim de início depois não tem como não tem... não tem como a gente ficar usando sempre o mesmo lençol então tem esses aqui que são basiquinhos, né? e eu achei bem bonitinho também são todos de algodão 100% algodão e o tamanho do meu berço é tamanho americano, né? na verdade, pelo que a moça da loja falou porque é aquele que vira caminho ainda não experimentei mas eu vou experimentar e tomara que dê certo agora sobre as lojas que vale a pena você comprar as coisas lá as lojas que eu mais comprei foram a Rodrigão e uma loja chamada Bibinha todas essas lojas tem várias lojas assim, sabe? na Rua da Alfândega inteira na Rua Senhor dos Passos também então eu acho legal você dar uma olhada às vezes o que tem em uma Rodrigão não tem na outra, sabe? então vá com o tempo vá com calma e procure pesquise tudo direitinho que eu tenho certeza que vocês vão achar muitas coisas legais, gente vale a pena e eu acho que nisso todas essas coisas assim que eu comprei e não foi só isso porque a gente comprou fralda de pano também compramos muitas fraldas e tá tudo pra fazer bainha porque também não pensei na hora eu comprei aquela fralda que você tem que levar pra fazer bainha, né? devia ter comprado a com bainha já e minha mãe já levou pra fazer bainha e é isso, gente esqueci o que eu ia falar agora? esqueci, de verdade enfim compramos fralda de pano também ah, toalha de fralda que é aquela toalha que é aquela fralda grandona, né? pra você secar o bebê nos primeiros dias que dizem que é melhor e só isso mesmo que eu comprei mas a gente gastou super pouquinho pra vocês terem noção, né? eu falei os preços pra vocês e eu acho que isso tudo que a gente comprou assim até as coisas que minha mãe comprou a gente deve ter gastado uns 300 reais, sabe? foi bem barato mesmo ou um pouco mais não tenho certeza porque a gente foi comprando em parcelas, né? eu fui lá uma vez sozinha e comprei algumas coisas depois minha mãe comprou lá em Bom Sucesso outras coisas e ontem a gente foi lá pra comprar essas coisinhas que estavam faltando bom, gente então o vídeo foi esse essas eram as comprinhas que eu queria mostrar pra vocês são coisas basiquinhas de bebê mesmo, né? coisas que tem que ter e que eu achei legal mostrar pra vocês o que eu achei por lá e também os preços, né? porque isso é muito bom, né? tudo baratinho e eu fico por aqui, gente se vocês gostaram do vídeo clique em gostei, tá? quem ainda não me segue no Instagram me siga, o endereço está aqui embaixo e também tem aqui no box de informações o meu blog o Facebook e o e-mail também, tá? vocês podem falar comigo por lá se tiverem qualquer dúvida, gente sugestão de vídeo também eu agradeço, tá? se vocês sugerirem é só deixar nos comentários aqui embaixo se inscrevam no canal também, tá? até o próximo vídeo um beijo grande pra vocês e tchau, tchau!